Gente, seguinte, hoje o Nitrão virou o Venom simbionte aqui no Minecraft, só que estamos no modo de simbionte, literalmente, né? E o nosso objetivo é entrar em alguns mobs pra gente pegar e descobrir qual que é o melhor, o melhor de todos aqui, dos receptáculos, sei lá, é receptáculos, eu não sei falar aqui. Os lugares pra gente entrar aqui, o melhor monstro que a gente pode entrar pra gente virar e ver qual que é o melhor corpo pra nós aqui e descobrir. E isso vai ser muito legal, cara, e basicamente a gente pode entrar nos monstros e pra fazer isso é só a gente derrotar ele com a nossa espada simbionte. Vamos ver aqui, ó, parceirão, bora acabar com ele aqui, ó, toma filhão, toma filhão, toma filhão, acabei com ele aqui, acabei com ele aqui, parceirão. Só pegar aqui agora e, deixa eu ver, caraca, gente, viramos aqui, ai meu Deus do céu, corre, corre, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho, senhor, pera um pouquinho, pera um pouquinho, moço. Tô com a vida baixa aqui, cara, olha só, a gente virou literalmente aqui um zumbi na forma simbionte Venom, cara, que isso. Ué, oxe, eu morri afogado? Eu não tô entendendo o que aconteceu aqui. Cara, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu matar essa aranha aqui, parceirão, vamos ver aqui, aranha. Caraca, velho, que legal demais, olha só que top, gente. Gente, a gente virou uma aranha no modo simbionte, olha isso, que louco. Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu, que é meio complicadinho, porque a gente é meio baixinho aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vai, cadê minha tocha? Ih, deixei minha tocha aqui, ah lá, peguei, peguei de volta aqui. Cara, olha que louco que é a nossa aranha simbionte, que top. Oh, sai fora, sai fora, rapaz, sai fora. Ih, rapaz, corri, corri, corri dali. Que isso, velho, mas na moral, que coisa top aqui. Isso é muito legal e a gente pode virar qualquer monstro na forma simbionte, até mesmo, por exemplo, um Iron Golem aqui, é possível. Que louco, ela tem, ah, ela tem poder soltar a teia e teleportar com a teia, olha aqui, que top. Caraca, que louco, a gente ganha algumas habilidades especiais pelo visto, né. Olha que legal, a gente escala a parede, claro, a gente é uma aranha, né, se não escalar as paredes também, pelo amor de Deus, né. O que é aquilo ali? Ah, tá, é um villager, achei que era um zumbi ali dentro da casa ali agora. Tá, eu queria um Iron Golem, mas acho que o Iron Golem não tá aqui não, não sei o que aconteceu. Acho que não tem nenhum Iron Golem nessa vila, estranhamente. Tá, Sr. Pato, seguinte aqui, eu vou acabar com os outros ali agora e depois eu acabo contigo também, porque eu sou um venon simbionte aqui. Tá, é, o zumbi eu já vi já como é que é, né, eu queria ver outros aqui agora. Por exemplo, a gente podia ver um Creeper. Creeper é só uma boa ideia, né. Calma, deixa eu tirar só essas coisas aqui do meu inventário aqui, ó. Pegar aqui uma espadinha bonitona pra nós. Duro que esses bichos tiram um flash em mim, que chato eles são, hein. Tá, vamos ver aqui, ó, alguma, algum Creeper. Vamos ver um Creeper, se você achou que um Creeper aqui. Creeper é bem legal da gente virar e é interessante, eu queria saber como é que seria um Creeper no modo simbionte, né, se é possível também, né. Porque às vezes nem todos, pode ser que nem todos sejam possíveis aqui. Ah, eu quero saber, eu vou acabar com o esqueleto. Cansei de esqueletão aqui. Vem cá, esqueletoide. Vem cá, esqueletão. Pronto, parceiro, pronto, tinha aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, olha que top, velho. A gente tem um aí com uma, uma, uma... Como é que pode ser? Essa picaretona aqui, ó, de simbionte em nossa mão e fora. Olha só nossas costas aqui, velho. Tá saindo simbionte nas nossas costas. Que top, velho. Muito top. Ó a minha cara aqui, ó. Com a lingona pra fora, filhão. Que coisa da hora demais aqui, ó. Deixa eu acabar com as vaquinhas aqui, ó. Toma, toma, filhão. Não, mas a vaquinha eu não vou nem pegar o espírito, porque eu não quero nem virar uma vaquinha, né. Pelo amor de Deus, né, cara. Olha isso aqui, ó, tem um esqueleto, Zika. Apesar que, deixa eu ver qual que é a melhor vida até agora, ó. Esse aqui é o zumbi, não tem tanta vida. Temos aqui, ó. A gente virou aqui o, aqui, ó, o esqueletoide. Tem essa vida aqui. E a gente virou a aranha também. Tá. A aranha não tem tanta vida assim, né. Acho que o melhor até agora aqui foi o esqueleto que a gente virou, né. O esqueleto tem bastante vida até, né. Eu quero encontrar agora um Creeper. Quero ver o Creeper como é que ele é e os poderes dele. Cara, eu já até imagino qual que é o poder do Creeper. Poder do Creeper, claro, quer explodir, né. Só pode. Tá, e falando nisso, a gente tem alguns poderes também, gente, que eu não mostrei pra vocês aqui, ó. Mas, por exemplo, podemos fazer aqui, ó, uma mão de simbionte. Dá uma olhada aqui, parceirão. Cara, é uma mão de simbionte que a gente consegue dar mais dano com ela aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Soca um simbionte. Rapaz do céu, que isso? Olha isso aqui. Joga o bicho pra lonjão, velho. Que louco. Toma, toma. Ah, moleque, ó. Que isso, muito top, gente. Meu Deus do céu, muito louco demais aqui. É, não é tão forte pelo visto aqui, mas tá aí, né. Tá aí, é boazinha, boazinha, boazinha. Ah, a gente consegue duplicar também aqui, ó. Nossa, que top, que top. Muito legal, muito legal. Tá, deixa eu ver. Ih, tem um zumbi atrás de mim aqui. Sai fora, zumbi. Eu quero um Creeper, não quero zumbi, não. Tá, deixa eu ver. Qual mais que tem pra gente virar aqui? Ah, um Enderman. Um Enderman é uma boa ideia. Um Enderman dá pra gente virar também, gente. Eu acho, né. Pelo que eu vi no mod, parece que dá pra virar também. Deixa eu ver aqui se eu acho o Enderman por aqui. Endermezinho, Endermezinho. Enderman, Enderman. Cadê você, Enderman? Que eu vou acabar? Ah, que louco. Ah, não. Eles atacam de qualquer jeito. Cara, eles sabem que eu sou, tipo, um impostor, entre aspas, né. Eu sou um bicho deles. Só que eu não sou eles, exatamente. Eles me atacam de qualquer jeito, pelo visto. Ah, cara. Chatinho eles, hein. Aqui, ó. Me ataca então agora que eu taquei minha CB8 no chão, teu pilantra. Ah, moleque, ó. O que que isso faz? O que é isso? O que é isso? Caraca. Não sei, eu vou criar um zumbi zumbi. Ai, meu Deus do céu. Calma aí que eu deixei minha tocha aqui agora. Ih, rapaz. Vou ter que pegar minha tocha aqui. Como é que eu vou pegar minha tocha no meio desse simbionte todo aqui? Ah, eu peguei já simbionte. Tá demais. Tá demais aqui. Peguei minha tocha de volta, pelo menos, aqui. Tá. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Eu queria um Enderman aqui. Ih, morremos. Morremos. Tá de boa, tá de boa. Viramos aqui de volta o nosso modo esqueletoide aqui. Ah, um Creeper. Perfeito. É o que a gente quer. Tá bom? Calma aí. Deixa eu invocar com a minha espada aqui agora. Isso aqui na minha mão esquerda aqui. Bora lá. Bora lá agora. Final. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu virar uma aranha pra escalar aqui primeiramente. Ai, meu Deus. Não quero que ele exploda. Não quero que ele exploda. Não pode explodir. Não pode explodir. Calma aí. Primeiramente. Ai, ai, ai. Sai fora. Não explodir. Ah, explodiu, velho. Ah, tem mais um aqui. Perfeito. Perfeito. Tá, vamos pra cá então. Calmou, calmou, gente. A gente tem que derrotar sem... Ai, ai, ai. Não, não, não. Não explode. Ah, pronto. Conseguimos, conseguimos aqui. Conseguimos aqui. Perfeito. Vai. Deixa eu ver. Caraca. Olha que legal. Deixa eu derrotar esse cara aqui também aqui, ó. Só pra lá. Cê é besta. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Cara, olha que legal o nosso modo Creeper Venom. Meu Deus do céu. Muito legal mesmo, cara. Muito top. Eu curti isso aqui. Vocês curtiram? Cara, na moral, muito louco isso aqui. O que que é isso aqui? Ah, legal. É, o poder dele, pelo visto, me parece ser forte. O problema é o quê? Spode tudo. Patinho, falei que ia acabar contigo. Toma. Cara, deixa eu ver se funcionou aqui. Se é forte o poder. Nossa, me parece ser forte. Ele explode até eu junto. Porque, óbvio, né? É um Creeper, né, gente? Pelo amor de Deus, né, cara? Aqui, ó, Creeper. Vingança. Vingança, Creeper. Explodimos. A gente explodiu um Creeper. Olha que coisa boa aqui. Tá, eu queria ver aqui agora. Um Enderman aqui agora. Um Enderman ia ser uma boa ideia, né? Deixa eu ver se encontra algum Enderman por aqui. É engraçado, né? Quando a gente quer encontrar o bicho, a gente não encontra, né? Agora, quando a gente não quer encontrar ele de jeito nenhum aqui, nem pintado de ouro, aí aparece vários. Vários Endermen aqui. Começa a atacar eu aqui do nada. Eu nem olho pra cara do Enderman, mas ele começa a atacar eu do nada aqui. Deixa eu ver aqui. Aranha é mais rápido, cara. Olha isso aqui. Aranha é muito mais rápido que os outros mobs. É porque também, né? Ela tem seis patinhas também, né? Se não fosse mais rápida, né? Pelo amor de Deus. Ô, tem uma outra vila aqui por perto. Talvez lá tenha algum Iron Golem ou, sei lá, um Enderman pelo menos, né? Eu queria um Enderman na real. Caraca, velho. Muito legal isso aqui. Muito legal essa parada aqui que a gente... É rapidão, né? Olha aqui. Cara, eu acho que também assim... Óbvio que a aranha em si não é tão rápida assim, mas acho que com a simbionte do Venom deixa ela muito mais rápida aqui, né? Muito legal essa parada aqui. Tá, tem um village aqui. Ahn... Deixa eu ver, cara. Porque eu não sei. Quero encontrar... Tá, tá. Ahn... É, é. Aqui não tem muita coisa por aqui. Eu acho melhor de fazer o seguinte. Ó, vou dar um game mod aqui, gente. Dar um game mod aqui agora. E vou pegar um Enderman. Um Enderman. Pegamos aqui, ó. Um Enderman por aqui. E vou pegar também ferro e... Calma aí, deixa eu pegar... Ai, meu Deus. Quase que eu joguei batata fora. Pelo amor de Deus. E acho... Eu joguei... Tá, peguei mais aqui. Pronto. É... Jogar quatro... Cinco ferros aqui. Pera aí. Quatro ferros por aqui. E vou jogar também aqui, ó. O nosso abóbora aqui. Pra gente invocar um dos... Dos... Iron Golems, né? E vamos colocar aqui. Pra gente testar os poderes deles aqui. Tá, primeiramente isso aqui. Deixa eu invocar aqui a minha espada. Deixa eu acabar com esse bicho pra largar de ser tonto aqui, filhão. Calma aí, cara. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Vem cá, vem cá. Vem cá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o modo esqueletoide. Que ele... Acho que é o mais forte entre eles aqui. Toma. Toma, filhão. Calma aí. Cadê? Ih, rapaz. Cadê ele, velho? Só faltava ele perder aqui pra mim. Não pode perder aqui agora. Eu tenho que derrotar ele. Ah, legal. Cadê o bicho? Deixa o bicho... Ele morreu. Ah, ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, lá. Olha lá ele. Olha lá ele, parceiro. Olha lá ele. Deixa eu ver aqui, ó. Aranha de volta. Moda aranha. Moda aranha que é mais rápido aqui, filhão. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Toma. 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 Cadê, 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 cadê? O duro que eles teleportam e some aqui, aí eles morrem pra mim. Aí. Perdeu, perdeu, perdeu. Tá, mas é só pegar esse negócio aqui e eu acho que já consegue virar pelo menos aqui. Deixa eu ver se... Ah, se eu... Consegui, 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 consegui. Perfeito, perfeito. Tá. Ah, molecote. Claro, né? Teleportamos aqui, ó. Muito. A gente teleporta aqui de boinha. Opa, opa, opa. Ah, molecote. Olha isso aqui. Cara, a gente consegue teleportar de boa aqui, ó. Qualquer lugar que a gente quiser, já que a gente... Meu Deus do céu. Que parada louca. Meu Deus, é muito top isso aqui. Muito louco. Eu tô ansioso agora pra gente dar uma olhadinha no Iron Golem, cara. O Iron Golem deve ser muito legal. Certeza, na verdade, né? O Iron Golem... Pô, é um Iron Golem, cara. A gente vai poder virar um Iron Golem. Nossa, tá de brincadeira. O Iron Golem no modo simbionte, né? Que é melhor ainda. Deixa eu tirar esses daqui, ó. Essas gramas aqui. Porque a grama serve pra nada, né? Coloca aqui, coloca aqui. E... Beleza. Cara, a gente vai ter que derrotar. Esse bicho aqui na pancada aqui agora. Vai ser um... Vai ser pancada esse aqui, hein? Deixa eu fazer o seguinte. Vou dar spawn point por aqui. Virar um Creeper. Explosão. Pô! Cara, ele não morre. Caraca. Ele é muito existente aqui. Toma, mais uma explosão. Quero saber quantas que ele aguenta aqui. Ele tanca esse aqui. Toma, mais uma. Cara, esse bicho é mortífero. Ô, não é possível. Aqui, ó. Mais uma. Cara... Aê! Conseguimos, conseguimos. Perfeito, perfeito. Conseguimos aqui, parceirão. Detonometer aqui, ó. Cara, foi tudo pensado, parece, né? Foi tipo assim, um atrás do outro aqui, ó. Peguei aqui agora. Vamos então dar uma olhada certinha aqui. Três, dois, um e... Vamos ver se... Caraca, gente. Meu Deus do céu. Que parada louca. A gente virou literalmente aqui o modo Venom, só que com o Iron Golem, cara. Que louco que ficou. A gente deve ser muito poderoso aqui agora. Ó, deixa eu dar um tapa nesse negócio aqui, ó. Caralho, esse aqui. Olha lá. Olha lá, filhão. Calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. É. Ah, sei lá. Eu não sei se a gente é tão forte assim, mas, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu testar meu modo aqui, ó. Com essa luvona na mão aqui, ó. Tirar essas coisas aqui, primeiramente. Tirar isso aqui tudo. Perfeito. Mãozona. Ó, mãozona aqui, ó. Mãozona de Venom simionte. Caraca, a gente é muito forte. A gente tá muito forte. Que isso. Socão aqui. Caraca. Olha isso, gente. A gente é muito poderoso aqui agora. Sem dúvidas, esse aqui é o mais forte de todos. Mas, porém, porém, porém. Como a gente é um Venom simionte, a gente pode se transformar aqui em vários de uma vez que a gente quiser. Então, assim. Se for precisar de velocidade, eu tenho isso aqui. Se for precisar de enxergar, eu tenho um zumbi. Se for precisar andar rapidão, eu tenho isso aqui. Se for precisar... Deixa eu ver. Teve... Sei lá. Esqueleto. Temira. Não sei. Esse aqui. Se for precisar de um ataque ultrapoderoso, que pode na hora que acaba com o bicho. Independente de qual seja. Quer dizer, a maioria deles, pelo menos, né? Esse aqui. E se for precisar de força bruta e poder pra acabar com qualquer bicho. Esse Iron Golem aqui, modo simbionte. Tá de brincadeira, filho? Tá de brincadeira? Pra começar... Eu vou acabar com esse maluco aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu acabar com esse maluco aqui, ó. Poder simbionte. Cara, que poder que é esse? Que eu não entendi qual que é esse poder aqui, que eu não saquei não, velho. Mas, meu Deus do céu, fortão a gente é, hein? Calma aí. Deixa eu acabar com isso aqui, ó. Sai fora, zumbi. Sai fora. Cara, a gente é muito poderoso, velho. Sério mesmo. Gente, olha só. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe. Deixa seu beijo like, é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? E é isso. Valeu, falou. E nunca desista de suas batatas, ok? Tchau, tchau.